Oi! Gente, aqui é o Invento, muito bem-vindo a mais um vídeo, é o seguinte, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal E é o seguinte, mano, tô muito feliz, por quê? Porque eu tenho que avisar duas coisas muito importantes pra vocês, tá bom? Mas, antes de qualquer coisa, se você for de Vitória ou do Rio de Janeiro, assista esse vídeo até o final, porque é muito importante, principalmente pra vocês Mas só um aviso muito rápido antes de começar esse vídeo, eu quero avisar vocês que meu segundo livro Isolados do Enigma já está disponível em todas as livrarias do Brasil Se você não for do Rio ou de Vitória, você pode comprar em qualquer lugar do Brasil, qualquer livraria Ou vocês também podem comprar pela loja do canal, o link tá aí na descrição, que já vem autografado Vocês podem comprar o meu primeiro livro, que é o Novo Mundo, ou o segundo livro, que é Isolados do Enigma Mas, pra galera do Rio de Janeiro e Vitória, pra vocês, aí vocês não precisam comprar pela loja, não precisam comprar antes, por quê? Porque vai ter seção de autógrafos aí, do Rio de Janeiro e Vitória Calma, calma, vocês estão muito apresadinhos, eu já vou falar as informações todas, calma Pra galera do Rio de Janeiro, eu estarei aí, dia 11 de março, das 14h às 15h, na Saraiva do Boulevard Rio Shopping Vai ser muito legal, cheguem cedo lá, retirem suas senhas, e aí depois eu vou atender vocês, tirar foto, dar um autógrafo Vai ser muito legal, galera, então o Rio de Janeiro tem um encontro com vocês marcado dia 11 de março, hein Pra mais informações, tá aqui o link do evento do Facebook na descrição Então dá uma passadinha lá, se você tem alguma dúvida, beleza? Chame seus amigos, seus tios, primos, galera da escola, galera da sua rua, do seu condomínio, do seu prédio, de onde você mora Chama todo mundo que você sabe que assiste o canal, beleza? E agora sim, galera de Vitória, Espírito Santo! Eu estarei aí no dia 12 de março, um dia depois do Rio de Janeiro, das 14h às 15h, na Saraiva do Shopping Vila Velha Façam a mesma coisa que a galera do Rio de Janeiro, cheguem cedo e retirem suas senhas Porque depois a gente vai tirar uma foto bem legal, eu vou dar um autógrafo pra vocês E vai ser uma tarde muito fera, tanto pra galera do Rio de Janeiro, quanto pra galera de Vitória Rio de Janeiro dia 11 de março e Vitória dia 12 de março Então é isso, galera, muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui Quero conhecer todos vocês, galera de Vitória também, mandem pra todos seus amigos Avisa a galera da rua, do condomínio, da sua cidade, da onde for, mano Avisa pra todo mundo, galera da sua escola, principalmente, avisem todo mundo da sua escola Beleza, combinado? Então é isso, galera, muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui Um beijão pra vocês e... Falou! Tchau, tchau!